Vai nisso, vai nisso, vai nisso, vai nisso, vai nisso, esse é só pra rir, ché! Ei, meu puto! Como é? Tu que? Tu tá fixe? Tu tá fixe? Preciso de um bike aí, um bike mesmo falso! Contesta a pessoa certa, a cota, tá vendo? Não! Ah! Aí em frente, encontra-se uns cotas, ficando nesse mamo! Ah é? Falso mesmo, no telefone! Ah é? Posso basá-la agora né, meu puto? Pode basá-la! Tá fixe! Passo bem! Não atrapalha meu biolo, tô fazendo meu biolo, ché! Andale! Tô fazendo meu biolo, quero encher o meu bolso, evita a mano confusão! Tá te falar com você! Telefone, papai! Ah papai, sei meu pastor, é meu chandão! Ah, tu é falar dobra aqui papai! Ah papai! Hehehehe. Hehehehe! Tô fazendo meu telefone! Eh! Ah papai! Tá maluque é? Ehhehehe! Eh! Eh, ele tá feito! Ehhehehe! Fô dele tá me feito isso! Só maluque, tá fala aqui... Uh! Eu tô fazendo meu piso aqui! Eu tô fazendo meu piso! Eh, eu perrocha adesina! Tá bem! Não acredita! Não. Eu saber. Eeeh... Eeeh... Baby dá uma liga. Sabe que um gajo está a violar. Mano não depende do papa, son dinheiro através da pambala. Então mano, não me complica. Cala a boca e passa... Oh, meu Deus! Como é que eu estou vendo? Não vejo nada. Ele está calado mesmo só a me olhando. Como é que eu estou vendo? Oh, meu Deus! Eu não sei que ele está com você. Oh, qual é você que ele está com você? A con? Oh, é isso mesmo? Oh, é isso que você gostou! É uma das legais, como é que você gosta? Não, basicamente o agro. Agora mesmo, vant e dar. É bom basicamente o agro. PRA a falta de gente lá, o pôr, o pôr, o pôr e o pôr. O pôr, o pôr e o pôr, o pôr, o pôr... A que você gosta? Você quer que é o coca. Você quer que? É o coca. É o coca. É o coca. Eu tenho que ser gogaria Aquele miúdo Kendi Cantou aquele muscapiolo Cantou mais a mesma música Sabe que coisa é seu? É papá Gosta de tocar no ponto de boca da pessoa Gosta de tocar no ponto de boca da pessoa Gosta de tocar no ponto de boca da pessoa Encostar babá encostar Quero é que? Telefone Galax Galax Aqui tem só de coisa Até por dar isso Vale Banos Vale Banos Toma Ponto, onde é? Tem dinheiro? Aqui Ah papá Ah bonita Vira bonita Ah papá Hey Eu estou aqui! Tá bom! Não gostei! Você está muito gostei! Esses são portais! Portais, caí! Portais, vós la sua casa! Mostra a dia! É, papa! Papai, isso é você! Ei! Ei, eu estou com vocês! Eu acredito! Você está brincando com pessoas! Vou ser com vocês! Ei! 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 Calma, calma pessoal! Eu conheço bem tua casa! Eu conheço bem tua casa! Estou com a casa embaixo! Você dorme no terrasse! Quando você vai se aportar, você dorme lá no terrasse! Nós te controla! Então você vai drar bar! Esse dinheiro é fácil! Você não vai drar bar! Nós te damos o telefone e você não dá dinheiro farsa! Nós te conhecemos! Você dorme lá no! É que é! Como é? Você escreve o verdadeiro! Você não é maluco! Sem nada! É razão! E agora? Em vez de ter que ver que minha palavra vai ser tan. Eu não sei pra tudo! Ei! Você que é cocaria? Ei coca, hein? Cora, hein? Ei coca, hein? Ei coca! Ei coca! Ei coca, ei coca! Ei coca, ei coca! Ei coca! Ei coca! Ei coca! Ei coca, o gente quer que eu saque a gente, mas tudo original! Ei coca! Ei coca! Isso é corta! Isso é corta, ei! Ei! Isso é pouco! Isso foi parte do violão! Já visto do música do que é violão? Violo, violão! Mandeu agora a mais um morcego, e morcego batim, e simio de também toliver, que resta batim, né? E simingue, tá te revo, ah, aquei na música, a me deixa bote, a como panas angolanas, ah, mamangolane, oh, papá. Nascar, meu papá. Oh, papá! Tavei, nasate, tenki, você tenki. Nabe, tu, eh? Uhum. Você é molha. Você é molha. Cocari, eh? Cocari, eh? É, hein? Ah minha bundma. Vou ajudar! Cocari. O meu papá. Car é falta, ainda não for количество de comer. São prayour! E milha de terraço e não te controla! Então você faz o que? Éh, não tem, não tem. Está aqui. Porra phases. À frente a meninagem! Vagam a conversar com que eu Comadreseka no mirada dointerrasco não se controla! como você tá no trabalho a trabajar mano depende do papo de rattraper da bamba lá então mano não me complica com a boca e passar de, quem é que golo bate em panha hey, bialo, bialo, te fazemos, bialo bialo, bialo, te fazemos, bialo não atrapalhamos, bialo, te fazemos, bialo não mexe no bialo, te fazemos, bialo Biolo, biolo, to fazer mobiolo Biolo, biolo, to fazer mobiolo Não mexe no mobiolo, to fazer mobiolo Não atrapalha mobiolo, to fazer mobiolo